Gosto das suas mãos atrevidas, desse seu olhar mal doce Suas frases provocantes, desse jeito corpo a corpo Uou, 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 uou Você é o defeito que eu gosto e desse corpo a errar tem que ser que você quer Sua cama passageira, a sua temperatura Faz a loucura pro quarto, deixa a razão na rua Temos uma noite toda pra fazer o que quiser Bota mais uma mentira, que eu sou diferente E gostar da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estarem aqui quando eu acordar Faz mais uma noite aí na conta da loucura Que hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo batizado, perfume misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Faz mais uma noite aí na conta da loucura Que hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo batizado, perfume misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Oh, você anda no paredão atrevidinho Oh, musica Sérfão roda o porta-a-porta vivo A estreita natão Bora aí, meu carbone, meu velho Gosta das suas mãos abrevidas Desse olhos amaldades Suas fases provocantes Desse jeito o corpo acortou O céu tem feito o corte E se cobra errado Tem que ser que você quer Sua cama passageira, a sua temperatura Faz a loucura pro quarto, deixa a razão na rua Temos uma noite toda pra fazer o que quiser Pode dar mais uma mentira, que eu sou diferente Que gostar da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar Pode dar mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo do sábado Eu fui misturado, seus olhos passeando no teu corpo todo Como a sua noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo do sábado Eu fui misturado, seus olhos passeando no meu corpo todo Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você Puxa, João Bandeira, Júlio! Na pegada de Carlin Bandeira Confunda não, é porta a porta, meu filho! Fronte é do Kevin Inobilidade, cedês Jorlin Produções Para Pérezim Vindo a ela Caminhão gigante, palha nesse, com bota a bota Balança meu compadre Guido Paredão Meu amigo eu, Cristo Princesinha, tamo junto Ford Caceteiro Cantor de Hilux SW4 Rapariguerim, sou o rei dos contatos Cantor de Hilux SW4 Rapariguerim, sou o rei dos contatos Roda um aro 22 As gatinhas ficam louco Descendo até o chão com o dedinho na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Depois chega a calça com o SW4 Preta E a Sofia Rai A Valesca Rai Anda na SW4 Preta do papai E a Sofia Rai E a Valesca Rai É no banco de trás Rai Até aqui a Sofia Rai E a Valesca Rai Anda na SW4 Preta do papai E a Sofia Rai E a Valesca Rai E vai descendo Rai E vai descendo Esse é João Bandeira Jú E a Gertif Eleitora Moçando Marcista E barco de pé Dançando forró Para a Júlia A Valesca Rai E a Força Reptão de Hilux SW4 Rapariguerim, sou o rei dos contatos Reptão de Hilux SW4 Rapariguerim, sou o rei dos contatos Rodão Aro 22 As tovinhas ficam louco Descendo até o chão Com um pé de um na boca Hoje a noite eu vou sair Com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando Na SW4 Preta E a Sofia Rai A Valesca Rai Anda na SW4 Preta do papai E a Sofia Rai E a Valesca Rai E vai descendo Rai É no banco de trás E a Sofia Rai A Valesca Rai Anda na SW4 Preta do papai E a Sofia Rai E a Valesca Rai E vai descendo Rai É no banco de trás Bota, bota, bota Forró do bota, bota Direto do cinto Do Almi e Faca Jus Cabeça, bancadão Para Rogério Moreira Alerta da Mídia Bota, bota, bota Para beber cachaça E aqui, o rei do forró Saí do nove, me meti em cada forró Cheguei lá, me deram o dó Me pediram o raneirão Mas eu confesso que fiquei atrapalhado Mas eu tô muito assustado Defendo a situação Peguei raneira, baião e o forró Misturei tudo pro sol Deu forroneirão Forroneirão, forroneirão Misturei o forró, mas da raneira e do baião Forroneirão, forroneirão Misturei o forró, mas da raneira e do baião Em nome de Tássio Cedes Jorge Produções O rei do forró Forró do bota, bota Alô moçada, tô chegando aqui agora Nem aqui do lado de fora E não posso demorar Eu sou mineiro, sou caboclo impertinente O meu pai era valente, também gosta do azar Eu sou filho do próprio, parada dura Que só anda no escuro, eu sou do meu rei E agora minha gente abre a ala Se vai ter chubá de bala, meia dúzia vai morrer Eu acho que ela não sabe como estou sofrendo Pois se soubesse, já tinha voltado para mim Meu Deus, eu não suporto mais tanta dor no meu peito Na solidão sufoca, não tem jeito Bate o desespero, começo a chorar E pra não cometer loucura, não fazer besteira Saio sem destino, bebo a noite inteira Que amanheça o dia da mesa de um bar Meu Deus, por quanto tempo vou ter que viver sofrendo Eu acho que ela não percebe que eu estou morrendo Eu estou tão apaixonado Coitado do meu coração Parece que virou escravo dessa solidão Paredão das novinhas Paredão, paraíso, tropical, com bota-bota É lição, caminhão gigante, paga nem é citar Com bota-bota Olha Diego, você é demoral E toda moçada, onde é que tá agora? Alto fumê Dá-se o cervejo do Paredão, Jorge O rei do forró Olha que não é tsunami mais Tá tirando onda Não é terremoto mais Tá tremendo o chão Adivinha quem é? Adivinha quem é? É o meu paredão É o meu paredão As novinhas querem As novinhas gostam As novinhas pedem Então bota, 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 bota Eu sou pra tocar Bota, 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 bota Querem rebolar Bota, 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 bota Eu sou pra tocar Bota, 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 elas querem rebolar Olha aqui não é tsunami mais, tá tirando onda Não é terremoto mais, tá tremendo o chão Adivinha quem é, adivinha quem é É o meu paredão, é o meu paredão As novinhas pedem, as novinhas Bola e água pobre meu irmão As novinhas pedem Então bota, 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 bota Eu sou pra tocar, bota, 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 bota Elas querem rebolar Bota, 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 bota Eu sou pra tocar, bota, 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 bota Bora dançar, bora dançar Pode botar no paredão Bota, bota, bota Em nome da CD, senhor de produções O rei do forró Forró do bota, 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 meu cupado Bola do CD Bola, cê meu cupado Cici Matos Baredão, posto, beço, abraço Meu irmão Velão Manda boi, manda boi Abra a porteira, manda o boi Que o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba Meu cabalo é de gado Manda boi, manda boi Abra a porteira, manda o boi Que o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba Meu cabalo é de gado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milho é por qualquer carrão Tragar a ponta, a escora também é minha cela Usar pênis, bermuda, desistir sem nivela Mas quando penso em maquejada e derrubar boi Aí eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Um louvito na pista só de modo caba louca Manda boi, manda boi Abra a cordeira, manda o boi que o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba, meu cavalo é de gado Manda boi, manda boi Abra a cordeira, manda o boi que o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba, meu cavalo é de gado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milho é por qualquer carrão Tragar a ponta, a escora também é minha cela Usar pênis, bermuda, desistir sem nivela Um louvito na pista só de modo caba louca Manda boi, manda boi Abra a cordeira, manda o boi que o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba, meu cavalo é de gado Manda boi, manda boi Manda boi, abra a cordeira, manda o boi que o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba, meu cavalo é de gado Caminhão de ouro Equipe W Sound Pararia Paivine, paredão do Hulk Bota, bota Fábio Zoom Retiro, palio, treme, treme Dá sede Alas a minha foda, marca de cadeira Forrando bota, bota Volta a baqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a baqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Bota, bota, bota Forrando bota, bota Proposição do meu parceiro Jonas Alves Escreve show Bota, ladrão Hoje eu caí do cavalo O campeão foi derrotado A minha baqueira me deixou Troquei a baqueira por cachaça Bebo, bebo, bebo e essa dor não passa Depois que ela se foi Pra mim foi zero, foi Volta a baqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a baqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Hoje eu caí do cavalo O campeão foi derrotado O campeão foi derrotado A minha baqueira me deixou Troquei a baqueira por cachaça Bebo, bebo, bebo e essa dor não passa Bebo, bebo, bebo e essa dor não passa Depois que ela se foi Pra mim foi derrotado Volta a baqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a baqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a baqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a baqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Revisão de alto-falantes, alto-escola, sertão Bora meu parceiro que chegou, balança mais jovem Volta a baqueira pro meu coração Eita porrazão, é porra do bota-bota A beleza minha amiga Virtu Design Valeu do bota Mas minha escola é um parque de vaquejada Minha caneta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Tudo bebendo dentro do meu caminhão A minha escola é um parque de vaquejada Minha caneta é meu chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Tudo bebendo dentro do meu caminhão Ei papai, eu não quero faculdade Ei papai, não nasci pra estudar O meu futuro é em cima do cavalo Viver derrubando o carro do BBI rapariga Ei papai, eu não quero faculdade Ei papai, não nasci pra estudar O meu futuro é em cima do cavalo Viver derrubando o carro do BBI rapariga Mas minha escola é um parque de vaquejada Minha caneta é meu chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Tudo bebendo dentro do meu caminhão Mas minha escola é um parque de vaquejada Minha caneta é meu chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Tudo bebendo dentro do meu caminhão Ei papai, eu não quero faculdade Ei papai, não nasci pra estudar O meu futuro é em cima do cavalo Viver derrubando o carro do BBI rapariga Ei papai, eu não quero faculdade Ei papai, não nasci pra estudar O meu futuro é em cima do cavalo Viver derrubando o BBI rapariga Viver derrubando o BBI rapariga Esse coração aí tá se fazendo de bom Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Alô meu topado José Esse coração aí tá se fazendo de bom Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer Esse coração aí tá se fazendo de bom Ele gosta mesmo é de bom Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí tá se fazendo de bom Ele gosta mesmo é de mim 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 Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Caminhão gigante Caminhão gigante Panha nesse com bota-bota Fronteiro Cabin Em nome de Tasselê Jordi Produções Bota, bota, bota Forró no bota-bota E João Bandeira Ju Alguém do som aí Sente o medo da corneta Novinha vai descendo com cachaça na cabeça Na perversão Nasceu na perversão Desliga-se sozinho Que não dá pra sair com meu paredão Quando eu nasci Te conto logo a história Minha mamadeira era um litro de pioca Na perversão Nasci na perversão Desliga-se sozinho Que não dá pra sair com meu paredão Que coisa de louco Meu gato pôs um ovo Pra tu não põe ovo Eu tô bem de novo Na perversão Nasci na perversão Desliga-se sozinho Que não dá pra sair com meu paredão Bota, bota, bota Forró do bota-bota Bota-bota Nasceu na perversão Nasceu na perversão O bota, 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 bota Eu tô bem de novo Na perversão Desliga-se sozinho Que não dá pra sair com meu paredão Em nome de Darcio Cedês Jardim Produções O rei do Forró Forró do bota-bota Bora reciclar, meu compadrão Ei! Mas olha aqui Meu camarote Tá lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Dá todo mundo Bebo do jeito que a gente quer E pega fogo, cabaré Nasceu meu camarote Tá lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Dá todo mundo Bebo do jeito que a gente quer E pega fogo, cabaré Hoje a mulherada tá doidinha pra beber E pode abastecer, e pode abastecer Bota a pulseirinha que é pro segurança ver E pode abastecer, e pode abastecer Hoje eu tô pagando o camarote, tá lotado Tá cheio de gatinha, tem sateiro, tem casado Depois da bagaceira, vamos soltar o véu Vamos curar essa cara numa cama de moto O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebe do jeito que a gente quer E pega o pão do cabaré Mas o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebe do jeito que a gente quer Puxa João Bandeira Júnior Forrola o porta a porta ao vivo Puxa João Bandeira Júnior Olha se meu culpado é que o Bandeira Lava jato, papalégua Mas olha que meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebe do jeito que a gente quer E pega o pão do cabaré Mas o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebe e eu também tô cheio de mer E pega o pão do cabaré E pega o pão do cabaré Mas hoje a mulherada tá doidinha pra beber E pode abastecer, pode abastecer Bota a pulseirinha que é que o segurança vem E pode abastecer, e pode abastecer Hoje eu tô pagando o camarote Tá lotado de mulher, lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher E todo mundo bebe do jeito que a gente quer E pega o pão do cabaré Mas o meu camarote tá lotado Lotado, lotado, lotado Olha, lotado de mulher Tá todo mundo bebe do jeito que a gente quer Pega fogo, menino O nome dele é Bruno da Mata Peças paraíba, bora, Brunão Tem fim do quadro das flores O malvado Bota, bota, bota no copinho dela, bota Bota, 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 bota que ela gosta Bota, bota, bota no copinho dela, bota Bota, 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 bota que ela gosta Bota, bota, bota Borrado, bota, bota, menino Abraço meu Marcelo Martu Antunes Essa menina tá bebendo demais Ela tá louca, não sabe mais o que faz Rebolando em cima do paredão Ela sobe e desce com o copo na mão Ela não pode ver um litro de catuada Adoro uma tequila, escobites ou cachaça Quando ela balança ela não quer mais parar Aí o copo seca e ela pede pra botar Bota, bota, bota no copinho dela, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota no copinho dela, bota Bota, 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 bota que ela gosta Bota, 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 bota no copinho dela, bota Bota, 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 bota que ela gosta Bota, bota, bota no copinho dela, bota Bota, 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 bota que ela gosta Essa menina tá bebendo demais Ela tá louca, não sabe mais o que faz Rebolando em cima do caretão Ela sobe e desce com um copo na mão Ela não pode ver o nitro de catuaba Adoro uma tequila, escobe, tizou cachaça Quando ela balança ela não quer mais parar Aí o copo seca e ela pede pra botar Bota, bota, bota no copinho dela, bota Bota, 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 bota que ela gosta Bota, bota, bota no copinho dela, bota Bota, 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 bota que ela gosta Bota, bota no copinho dela, bota Bota, 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 bota que ela gosta Bota, bota, bota no copinho dela, bota Bota, 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 bota Em nome de Itácio, CD, Jorge Produções Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade E aí você vai me procurar de novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Bota, 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 bota Bota, 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 bota Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros, seu caramba e o pior É achar que eu sempre vou estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde Você vai lembrar e vai sentir saudade E aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Ei! Volta a nada, menino! Cabuloso acessórios! JG1! Falou seu nome, cedeza, rocha, marco! Seu repertório de desculpas eu conheço aqui Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros, seus erros eu garanto que o pior É achar que eu sempre vou estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde Mas quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade E aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Ei! Abraça, meu cupado, cês e mortos! Paredão, posto, pessoa Abraça, meu irmão, Belão! Fábio, sul! Se forró do moto, a moto tá ao vivo, meu cupado! Pegado de carro e bandeira! Ai! Olha que não é tsunami mais Tá tirando onda Não é terremoto mais Tá temendo o chão Adivinha quem é? Adivinha quem é? É o meu paredão É o meu paredão As novinhas querem As novinhas gostam As novinhas pedem Então bota, 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 bota Eu sou pra tocar Bota, 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 bota Querem rebolar Bota, 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 bota Eu sou pra tocar Bota, 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 bota Elas querem rebolar Sucesso do forró do bota, 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 bota Balançando o companheiro nobre Tamo junto, meu irmão Puxa, João, bandeira, Ju Olha que não é tsunami mais Tá tirando onda Não é terremoto mais Tá temendo o chão Adivinha quem é, adivinha quem é É o meu paredão É o meu paredão As novinhas pedem As novinhas... Bola e a luz nobre, meu irmão As novinhas pedem Então bota, 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 bota Bota, 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 bota Eu sou pra tocar Bota, 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 bota Elas querem rebolar Bota, 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 bota Eu sou pra tocar Bota, 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 bota Bora dançar, bora dançar Pode botar no paredão Manda boi, manda boi Abra a corteira, manda o boi Que o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba Meu cavalo é de gato Manda boi, manda boi Abra a corteira, manda o boi Que o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba Meu cavalo é de gato Redição de alto-falantes Alto-escola, sertão Para meu parceiro, outro segredo Balançando a jovem Três alinhamentos Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Tragar a volta, a esfora também minha cela Usar pênis, bermuda, desistir Sem vivela Mas quando penso em baquejada Aí derruba a boi Aí eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra E um louco em toda pista Solta o mall do cabalo Correanda, cadeira Manda boi, manda boi Abra a corteira, manda o boi Que o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba Meu cavalo é de gato Manda boi, manda boi Abra a corteira, manda o boi Que o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba Meu cavalo é de gado Se forrola, bota, bota ao vivo, meu cumpã Pegado de carro e bandeira Cabuloso, acessórios J.G.S.O. Diego Sou e Morada Nova Abraço, irmão Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Na gara bota, espora também minha cela Usa bem, espermuda, desistindo sem pipela Mas quando pensa em vaquejar, me derruba, foi Aí eu deixo de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Pulou vindo na pista só de mal do cavalo Manda boi, manda boi Abra a cordeira, manda o banho que o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba meu cavalo é de gado Manda boi, manda proi Abra a cordeira, manda o banho que o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba meu cavalo é de gado Caminhão de ouro Equipe W Sound Paredinha Pai Vini, paredão do Hulk Bota, bota Fábio Zoom É tido, palco, treme, treme Da CD Olha só meu fórum, marca de madeira Forrado, bota, bota Volta baqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta baqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Bota, bota, bota Forrado, bota, bota Oposição do meu parceiro Jonas Alves Caio bechou Bota, bota, bota Hoje eu caí pro cavalo O campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada por cachaça Bebo, bebo, bebi essa dor não passa Depois que ela se foi Pra mim foi zero, foi Volta baqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta baqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Hoje eu caí pro cavalo O campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada por cachaça Bebo, bebo, bebi essa dor não passa Depois que ela se foi Pra mim foi zero, foi Volta baqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta baqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta baqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a baqueira no meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão